Temos imagens que chegaram pra gente de um incêndio próximo ao anel viário. Coloca na tela, por favor. Vamos acompanhar. Incêndio de grandes proporções, hein? Foi na tarde de ontem, numa mata, perto do viaduto da GO 040. Imagens feitas por um telespectador passava ali de carro, registrou tudo. Todo esse incêndio é comum nessa época do ano, é comum, mas corta o coração, né? A gente vê uma área de mata aí sendo destruída pelo fogo. A vegetação demora alguns dias pra se recompor. Somente com a chegada das chuvas é que essa situação vai dar uma aliviada. Choveu essa semana, Mendes, é óbvio que não é suficiente pra evitar novos incêndios. E olha, uma criança foi arremessada de um carro durante um acidente em Anápolis. Coloca as imagens na tela, imagens impressionantes, o carro capota ali. E essa criança é arremessada pra fora do veículo. Onde é que foi o acidente em Lorena? Marcelo, esse acidente foi na Avenida Brasil Sul, aqui em Anápolis, né? Uma das principais avenidas aqui da cidade, muito movimentada, inclusive, né? E o que se sabe é que tinham quatro pessoas dentro desse veículo. E um condutor de 24 anos, que estaria embriagado, foi fazer ali uma manobra, acabou capotando, se chocando contra esse veículo. Mas o que chama a atenção é que um bebê de oito meses, inclusive fez oito meses ontem, foi arremessado aí desse veículo. Tem a imagem ali, até que mostra as pessoas que estavam perto do local ali tentando socorrer o menininho, né? Que acabou sofrendo traumatismo crâniano, foi encaminhado pro Hospital Municipal de Anápolis, e por causa aí desse trauma, precisou ser transferido para o voo em Goiânia. O que se sabe é que dentro desse carro também, onde tinham as quatro pessoas, é que tinha a mulher desse motorista, né? A enteada dela, uma menina de oito anos, as duas estavam com o cinto de segurança, então não sofreram nada grave, né? E do outro lado, o motorista que acabou provocando esse acidente, também acabou tendo um trauma ali, foi encaminhado pro Hospital, custodiado, mas a polícia fez o teste do bafômetro, ele tinha ingerido bebida alcoólica e não tinha habilitação, viu, Marcelo? Pera aí, ô, 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 Ô,스터, o motorista que tava dirigindo esse carro aí, que capotou, havia ingerido bebida alcoólica? Havia ingerido bebida alcoólica, todos os sinais que a polícia disse, é que ele tinha sinais de embriaguez, então por isso, a sorte é que tinha uma equipe da CPI passando por perto, Marcelo, logo depois desse acidente, então chegou lá no local, e quando viu, foi abordar o motorista, foi convocar esse acidente e percebeu que ele tinha sinais de embriaguez, Então, foi fazer o bafômetro e o bafômetro deu positivo ali para a ingestão de bebida alcoólica. Ou seja, ele teria ingerido bebida alcoólica, talvez por isso teria provocado esse acidente, Marcelo. Primeiro, olha o detalhe, 11h45 da manhã de uma quarta-feira. O cara já estava mamado aí, segundo a polícia, porque foi acusado no bafômetro que ele havia ingerido bebida alcoólica e estava com sinais de embriaguez, como a própria Lorena informou. Segundo, como é que colocam a criança dentro de um carro, né? Primeiro, como é que pega o volante embriagado? E aí depois ainda coloca uma criança. Meu Deus! 6h58min a gente fica torcendo aí pela rápida recuperação dessa criança. Lorena, tem mais informação, Lorena? Parece que eu ouvi a Lorena e me chamou de novo. O que eu queria falar, o motorista que provocou o acidente é que estaria embriagado, não é que estava dentro do carro com a criança e com a família. Ah, sim. Então, está aí. Feita a correção, de qualquer forma, não dá para dirigir embriagado, né? Um dos motoristas ali estava mamado, provocou o acidente. No outro carro, o pessoal indo certinho ali com a família, acaba se envolvendo num acidente grave como esse em Anápolis. E olha um crime que chocou a população de Senador Canedo. O jovem de 19 anos preso, suspeito de matar o próprio avô com um facão. O idoso foi decapitado, hein? Aos policiais, o neto confessou o crime e disse que matou o avô porque ele teria assediado a irmã dele de 12 anos. Eu estive em Senador Canedo e acompanhei a prisão do assassino com exclusividade. Seu Severino Inácio tinha 82 anos. Ele morava nesta casa que fica no Jardim Canedo, município do Senador Canedo. Durante as tardes, seu Severino costumava colocar uma cadeira bem neste ponto. Ficava aqui, sentado, vendo o movimento da rua. Bem em frente à casa em que ele morava, fica uma praça. Ele gostava de conversar com os vizinhos, gostava de interagir. Era o passatempo do seu Severino. Seu José Eustáquio mora aqui na região e sempre que passava por aqui, encontrava com o seu Severino, parava para conversar, né? De vez em quando eu passava aqui, ele estava sentado aqui, sempre eu parava aqui e conversava com ele. Eu estava me planizado com eles. O seu Severino, ele ficou o dia todo sem dar notícias, sem aparecer aqui na rua. E por conta disso, os vizinhos começaram a ficar preocupados. O rapaz que mora ao lado ali, ele chamou daqui duas horas da tarde. Aí disse que ele não apareceu. Aí voltou aqui cinco horas da tarde, chamou de novo. Nada? Nada. Aí ele ligou para o filho dele, eles vieram aqui e abriram o portão, ele estava morto aí dentro. A informação que acaba de chegar é de que o principal suspeito de ter cometido o assassinato acaba de ser preso. Ele está dentro dessa viatura e a nossa equipe segue acompanhando com exclusividade. Um caso que chama a atenção de toda a população de senador Canedo, polícia militar nas ruas agora com o principal suspeito preso. E detalhe, o que mais chama a atenção é de que este homem, preso de 19 anos, é neto da vítima. É neto deste idoso de 82 anos, que foi brutalmente assassinado. Os policiais acabam de chegar aqui na UPA de senador Canedo. O principal suspeito de ter matado esse idoso vai passar agora por um exame de corpo de delito. Por que você fez isso com o seu avô? Não quer falar nada, não? Nós chegamos até o neto dele, que ao ser abordado, imediatamente confessou o crime. Essa versão de que o avô abusava de uma neta, que seria irmã do assassino, convenceu a polícia? Bem, inicialmente, quando o serviço de inteligência nosso, juntamente com as equipes, compareceram ao local, chamou a atenção que essa história foi abordada por uma irmã do autor. Em seguida, os policiais começaram a buscar imagens, e numa dessas imagens encontrou o autor saindo da residência. Acreditamos que pode haver, sim, um fundo de verdade nessa história, mas vai caber a polícia civil levar a termo essa informação. Já existia alguma denúncia? Esse idoso já tinha alguma passagem? Não, no que nós verificamos, não havia nenhum registro nesse sentido, né? Enquanto policiais militares que fizemos o serviço aqui de busca de informações, não localizamos essa informação. E foi preso em flagrante? Foi preso em flagrante, foi conduzido para fazer o exame de corpo de delito, em seguida vai ser levado para a Delegação de Polícia Civil e ficar à disposição da Autoridade Policial Civil. Olha, é um caso absurdo que choca toda a população de senador Canedo por conta da brutalidade, né? A brutalidade com que esse caso, esse crime foi cometido. Esse córrego que você está vendo nas imagens é onde foi jogada a cabeça desse idoso. Meu Deus, quanta brutalidade, tá? Olha, segundo a polícia, o Neto veio do Pará para cometer o crime, porque segundo ele, o avô estava no Pará há poucos dias, teria abusado da irmã do assassino, abusado sexualmente e isso na versão do Neto. E por conta disso, ele veio até senador Canedo para cometer o crime nesta terça-feira. O crime que aconteceu na terça-feira à noite, o corpo foi encontrado nesta quarta. E olha, a gente volta a falar sobre o caso do motorista de ônibus que sofreu um ataque num terminal em Anápolis. Imagens ao vivo, hein? Imagens ao vivo agora do terminal, você acompanha comigo a movimentação no local, aparentemente tranquila, vida normal, vida que segue. Mas é claro que a preocupação com o estado de saúde do motorista é grande. O estado de saúde dele é grave, nós já trouxemos a informação aqui no Balanço Geral Manhã, 80% do corpo queimado e quem está ao vivo comigo agora, direto de Anápolis, é o capitão do Corpo de Bombeiros, Igor Mendonça. Capitão, bom dia, obrigado pela sua participação. Vocês que estiveram ontem nesse resgate ao motorista, qual foi o cenário que o Corpo de Bombeiros encontrou quando chegou no local? Bom dia.